Oi meus amores, tudo bem? Eu sou a Isis Castro do blog Coisa de Fotógrafo e eu estou muito feliz que vocês estão aqui no canal. Se você já assiste os meus vídeos ou se você é novo aqui, já aproveita e se inscreve aqui embaixo, beleza? Nesse vídeo é o nosso sétimo Situações na Fotografia. Esse vídeo é um formato mais bate-papo, que eu converso com vocês sobre alguns perrengues que vocês passam aí na fotografia de vocês, no dia a dia, na rotina e em alguns trabalhos também. E eu vou dando a minha opinião pra ajudar vocês nas próximas vezes que essa situação acontecer, vocês sabem como lidar com isso, tá bom? A primeira pergunta de hoje é da Paloma Oliveira, que ela perguntou o seguinte Isis, tudo bem? Eu fotografo festas infantis e volta e meia acontecem algumas situações meio complicadas pra mim. Uma delas é que os pais se atrasarem e chegarem junto dos convidados, mesmo que eu tenha avisado sobre a importância de chegarem mais cedo pra fazer fotos com calma da família, da criança, no painel, por exemplo. Isso prejudica meu fluxo de trabalho porque eu preciso fazer tudo com pressa. E às vezes até mesmo a criança não quer parar pra fazer essas fotos porque já tá vendo a movimentação e quer ir brincar. Aí só dá pra fazer as fotos 100% espontâneas. Mas eu me cobro muito por esses resultados e fico um pouco frustrada também. Essa situação que acontece com você, como lidar? Obrigada pela atenção, Paloma. Beleza. A Paloma acontece bastante, é comum e infelizmente a gente não tem como, por mais que a gente avise, a gente não tem como prever o horário que o cliente vai chegar. Mas a sua parte você já fez e já faz, pelo que eu percebi, de sempre mostrar a importância do cliente chegar um tiquinho antes. Você já faz esse pedido pra ele, pra ele chegar alguns minutinhos antes pra vocês fazerem fotos com calma. Então a sua parte já tá, entre aspas, feita e eu acho legal você sempre reforçar. Então fala uma semana antes, um dia antes do evento, fala de novo pra você aumentar a chance de aquilo entrar na cabeça do cliente e ele pelo menos se esforçar ao máximo pra chegar antes. Então se ele chegaria 20 minutos atrasado, eu talvez chegue na hora, mesmo que não 20 minutos antes, como você pediu, talvez ele não chegue 20 minutos depois. Então já é uma maneira de ajudar. E às vezes, você perguntou se isso acontece comigo. Acontece, menos por conta dessa reforçada que eu dou de sempre lembrar de chegar antes e tal. Até porque eu falo do ponto negativo, se eles chegarem e já tiver a festa ali acontecendo, muito convidado, eles vão ter que fazer foto no momento que eles poderiam estar conversando, aproveitando, comendo e tal. Então eles começam a ver benefício de chegar antes, eles se esforçam mais. E acontecem também outros problemas, tipo, decorador não ficou, a decoração não ficou pronta ainda, ainda tá acabando. Então os minutos antes que eu cheguei, eu fiquei lá esperando a decoração ficar pronta. E aí depois, no momento em que os pais chegam, eu tenho que fotografar a decoração. Ou eu tenho que, no meio da festa, parar pra fazer a decoração. Então às vezes embola mesmo. E infelizmente, a gente não pode se frustrar, tá? A gente não pode se frustrar porque é uma coisa que não tá no nosso controle. Então não vai adiantar de nada a gente ficar estressado, porque isso só vai piorar o nosso fluxo de trabalho durante a festa mesmo. Então tudo que não for do seu controle, de acordo com a sua fotografia, não é um problema técnico seu, não se estressa, acontece, evento tá sujeito a isso, dos pais atrasar, da decoração atrasar, de acontecer algum problema na casa de festa, sei lá, faltou luz. Então não se estressa, respire, começa a trabalhar a sua cabeça pra não deixar essa negatividade absorver, porque depois você vai trabalhar o evento inteiro com aquilo na cabeça e aí as outras coisas que você faria naturalmente, digamos assim, elas vão ficar mais arrastadas também porque você tá estressado desde lá do começo, tá? Então faz a sua parte, avisa pro cliente e depois, no momento da festa, depois que já tiver acontecido, o cliente não chegou antes, tenta fazer as fotos, mostra pra ele a importância de fazer aquilo dali no primeiro momento, fala assim, cara, preciso de 5 minutinhos de vocês, vamos? Insiste, tá? De um jeito legal, sem ser estressante, sem ser cansativo pro cliente, pra não criar um mal-estar também com você, mas mostra a importância até em relação a tipo, ah, as pessoas vão te cumprimentar, o penteado que você fez vai desmontar, sua maquiagem também vai tá meio, pode tá borrada, o batom pode ter saído um pouco de dar beijo nas pessoas, o vestido da criança, a roupa da criança pode tá pra fora já, o cintinho caiu, a fantasia pode não tá do jeito que tá, enfim, então assim, o caixinho, o cabelo, fala que as coisas podem ter mudado, e nesse momento agora é o momento que eles estão mais arrumados pra essas fotos, tá? E se não der certo com todos esses pedidos e mostrando pro cliente, tenta, não negligencia fazer essas fotos depois, é, tenta sempre depois durante a festa você falar com o seu cliente, olha, vamos tentar fazer as fotos agora que a gente não conseguiu fazer no início, mesmo que não esteja tudo perfeito, cabelo, maquiagem, a roupa da criança e tal, é, e a criança já esteja no ritmo da festa, suada, correndo, tenta ir chamando eles em outros momentos da festa pra conseguir fazer aquelas fotos, tá? Tenta sempre, assim, e antes do parabéns principalmente, porque depois do parabéns, aí já é final de festa, já tá com a cara cansada, já tá cansado de sorrir pras fotos, é, as pessoas já atacaram a mesa, a mesa já não tá mais prontinha, já tem um monte de doce desfalcado ali, então tenta sempre, é, lembrar o seu cliente durante a festa, e se ele não quiser, se você não conseguiu um momento de calma, não se frustra porque você fez o máximo que você podia. Segunda pergunta da Sem Brinks, Ela mandou assim, Izzy, você já passou pela seguinte situação? Surgiu uma oportunidade pra fazer casamento, mas você nunca havia fotografado casamento, ou tinha feito, mas o material ficou ruim. O cliente pediu pra ver as fotos, e perguntou se você já fez casamento. O que fazer nesses casos, onde ainda não tem um determinado material pra mostrar? É, eu acho que a gente tem que ser sincero, porque se a gente diz que já fez, já isso, já aconteceu, e depois o cliente pede pra mostrar a foto, O que você fala? Que você não tem? Que você não guardou as fotos? Que você não pode mostrar? Fica meio esquisito, sabe? Você acaba não tendo uma boa resposta pra dar se você diz que já fez e não pode mostrar as fotos. E se você fez, a pessoa vai querer ver, né? Muitas vezes você pode não divulgar a fotografia de casamento, aí o cliente pergunta, você já fez? Aí você já fez um tanto de casamento, só que você não divulga. Então você tem ali coisa pra mostrar pro seu cliente, pra poder vender aquele trabalho em si. Mas se você nunca fez, na minha opinião, o que eu acho mais correto de fazer, e que vai te deixar mais tranquilo também, porque você tá sendo sincero, e não tá colocando a expectativa do cliente lá no alto, falando que você já fez e aconteceu em casamento, que você arrasa e tal, eu prefiro ser sincera e falar, olha, eu nunca fotografiei casamento, mas eu me sinto completamente capaz de fazer esse trabalho, ou seria uma experiência muito legal pra mim. E aí você diz realmente como você se sente em relação àquele trabalho. Tem gente que se sente nervosa e fala, às vezes é um amigo, né? Você fala, cara, não me sinto capaz, não me acho boa o suficiente pra isso, mas se você realmente quiser, eu vou, entendeu? Muitas vezes é com um amigo que te dá essa primeira oportunidade, né? Eu acho legal abraçar se você se sentir capaz, ou se você tiver com coragem pra enfrentar isso mesmo. Se você tiver um equipamento que vai atender o que você vai precisar no evento, no caso mesmo, vai ser todo de noite. Você tem um LED, você tem um flash, tem uma lente clara, tem uma câmera que aguenta um ISO bom, ou alguma dessas coisas. Como é que você se sente? Já fotografou algum evento de noite? Essa pessoa, se não for você, ela não vai ter fotógrafo, por exemplo. Então, sendo você, do jeito que você for, já vai ser bom pra ela. Eu já passei por isso, e eu sempre que eu não tinha feito, eu falava, olha, eu não trabalho dessa maneira, eu nunca fiz esse tipo de evento. Muitas vezes eu dispensava, até que eu tivesse alguma outra experiência. Então, muitas vezes eu fotografava festa à noite, mas de aniversário, de criança. Então, quando eu tive que fazer os meus primeiros casamentos, eu já me senti um pouco mais preparada pra luz da noite, sabe? Pra trabalhar com flash. Mas, mesmo assim, eu mostrei fotos de outros eventos. Eu falei, olha, eu nunca fiz casamento. Mas eu já fiz muito evento à noite, só pra você ter uma noção de como é o meu trabalho. E aí eu mostrava pra pessoa. Então, eu já passei por isso, sim. E, na minha opinião, o melhor, até pra sua tranquilidade, sua paz de espírito, você saber que seu cliente sabe exatamente que você nunca fez aquilo, tá? Mas também tem pessoas que, amigos meus, fotógrafos, que, tipo, bancaram o... bancou o fodão de casamento, falou, não, já fiz vários, nananã, nananã. Tentou a sorte, o cliente não pediu pra ver foto, confiou e fez. Então, tipo, depende muito do que que você quer falar, do que que você se sente mais tranquilo de falar. E, também, do seu medo, sua despreocupação com o medo de, tipo assim, eu, quando falava, olha, eu nunca fiz casamento, eu não estava com medo do cliente me dizer, olha, então eu prefiro fotografar, prefiro contratar outra pessoa que já tenha mais experiência, já que você não tem material pra me mostrar, eu prefiro não fazer com você, por isso que eu não vou te contratar, x, y, z. Então, eu não tinha medo de perder aquele cliente, eu preferia não ter a experiência, mas também não deixar de ser sincera, falando que eu nunca fiz. E a terceira e última situação é da Caroline Góes, ela me perguntou assim, Isis, como dispensar aquele tipo de parceria que só quer ganhar fotos sem ser grossa, mal educada? Um rapaz me chamou pra fazer um serviço, que ele vai pagar, tudo normal, e na mesma mensagem ele veio com essa de parceria pra ganhar fotos a mais sem pagar. Como ele é um cliente, eu queria falar com um jeitinho. Vamos lá, então. Gente, eu acho que parceria sempre tem que ser bom pros dois. Se você não vê benefício nem de portfólio, nem de experiência, nem de network, eu acho que esse trabalho é um não, com certeza, tá? Você vai ter outras oportunidades, claro que muitas vezes no começo a gente não sabe distinguir o que é boa oportunidade e má oportunidade, mas já treina seu olhar pra não cair em furada, porque é muito comum esse tipo de permuta que só um lado sai ganhando. A gente tem que sair com o nosso equipamento, tem que pagar deslocamento pra ir até o lugar, corre risco de ser assaltado no meio do trabalho e aí o prejuízo é gigantesco. Então, ele tem que ser bom de alguma forma, tem que ser muito bom de alguma forma, tá? Então, analisa sempre, e eu acho que, tipo assim, primeira coisa é ter clareza do que é uma boa parceria pra você conseguir identificar isso que eu tô falando, de quando que não vai ser bom pra você. Segunda coisa, você perder o medo de dizer não, tá tudo bem, principalmente se ele for cliente, você dar essas fotos a mais e tal, depois a pessoa acha que sempre pode ter foto a mais, ela já te pagou uma vez ou já te pagou uma parte do trabalho, ela vai se sentir quase que no direito e quando você passar a cobrar, ela não vai ver valor naquilo, ela não vai te respeitar com o seu trabalho e às vezes ela vai até achar um absurdo você depois querer cobrar, enfim, então assim, já percebeu que é furada? Mete o pé. E aí, outra coisa também, perder o medo de falar com as pessoas o que você pensa, só que tem que saber falar também, o jeito de falar muda tudo, gente, muda tudo mesmo. Às vezes, ela falou aqui, como dizer não sem ser grossa, sem parecer, não lembro o outro termo que ela usou aqui, sem ser grossa, mal educada. Eu acho que vai muito do contexto todo da resposta, então se você responde, ou e fulano, tudo bem, olha, infelizmente eu não trabalho dessa maneira, caso você queira um orçamento eu posso te enviar, é só você me passar quantas fotos seriam, quantas peças, se for, por exemplo, uma loja, quantas peças seriam, quantos modelos, onde vai ser a locação, nananana, que data, mas eu não trabalho dessa maneira, mas de qualquer maneira eu te agradeço muito pelo convite, pelo interesse na parceria com o meu trabalho, beijos, fulano e tal. Cara, se você sempre responde, oi, tudo bem, nananana, obrigada pelo contato, obrigada pelo interesse, infelizmente eu não trabalho dessa maneira, muito obrigada pelo interesse em parceria comigo, beijos, nananana, você manda uma resposta completa para a pessoa não interpretar aquilo dali de jeito nenhum mal, entendeu? Como mal educado ou como, sei lá, ingratidão, qualquer coisa que a pessoa vá ler, para para pensar como você poderia responder da melhor maneira essa pessoa e coisas simples como oito, tudo bem, boa tarde, bom dia, obrigada, beijos, até logo, se eu puder te ajudar em outra coisa eu estou à disposição. Quando você se coloca, quando você coloca esse texto todo, não é botar muito texto, mas um texto delicado que vai mostrar que você não está sendo grosseiro e que você está agradecendo por aquela oportunidade, mas para que você, que para você não vai ser uma boa, tá? E aí, cara, eu infelizmente não trabalho dessa maneira, vai passar assim, despercebido para a pessoa, não despercebido porque ali está a resposta que ela quer, mas não vai parecer grosseiro, tá? Então fica tranquila, só passa a sempre responder, se você não trabalha com casamento, alguém te pediu orçamento de casamento, não fica se forçando a inventar um preço, a se arriscar num trabalho que você não gosta, que você não quer para você, você não vai valer a pena nem pelo lado financeiro, sabe? Responde, olá, tudo bem, obrigada pelo contato, mas eu não trabalho com casamentos, te recomendo, fulano de tal, que daqui da cidade tem um trabalho lindo, beijos, tchau, entendeu? Acho que fica muito mais leve quando a resposta vem acompanhada disso tudo, e muitas vezes vocês falam, poxa, você resolve os problemas com penas costas, para você parece muito simples, mas não, gente, é só porque eu não tenho o medo de dizer que não, que eu não trabalho com isso, não trabalho dessa maneira, para mim não vale a pena, se vocês passarem a, colocar na cabeça de vocês que para vocês isso não vale a pena, que para vocês isso não é bom, e perder o medo dessa resposta, tudo vai ficar muito mais fácil, garanto, tá bom? Gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas situações na fotografia, e se você está aí com um problema, uma situação que você quer a minha ajuda, para resolver, não esquece de comentar aqui embaixo com a hashtag situações na fotografia, vou gravar novos vídeos, e a próxima pergunta respondida pode ser a sua, beleza? e não esquece também de se inscrever lá no coisadefotografa.com, tá bom? Nosso site novo, lindo, maravilhoso, cheio de conteúdo legal para vocês lá também, conteúdo em texto, coisas diferentes daqui do canal também, outras dicas, e tem um lugarzinho para vocês se inscreverem com o e-mail de vocês, para vocês receberem dicas exclusivas que eu mando para a galera que está inscrita por e-mail, tá bom? São dicas que não aparecem por aqui, e vai ser muito legal poder mandar essas dicas a mais, poder ajudar vocês a viverem de fotografia, além dos avisos, às vezes tem alguma coisa nova que eu quero contar para vocês, eu mando sempre por lá, beleza? Então é mais um canal para a gente ficar bem próximo. É isso então, muito obrigada por vocês estarem aqui no canal, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!